O que acordou no modelo? Ele montou isso numa bicicleta. Ok, positivo, positivo. Eu já vi isso, foi no YouTube. Eu já vi isso na net, no YouTube. Um gajo que numa bicicleta meteu um painel solar e meteu um rádio CB, mas fixo. Meteu um rádio CB, daqueles pequenininhos que só emitem IM e FM e com uma antena e tal e meteu aquilo fixo numa bicicleta. E eu pus-me a olhar para aquilo assim eu vou fazer igual, mas vai ser na volta. E pronto, ficou castiço e pelos vistos chego bem aí distante. Este fim de semana eu estive no Larouco. Passei por aí. Este fim de semana, não é fim de semana, foi à semana que eu estive aí. Foi de terça para quarta. Fui acampar até o Larouco. Loguei o rádio comigo. Montei para lá uma antena enorme, uma dipolo, em cima de uma cana de pesca enorme. Pai com 4 metros e tal de alto. Loguei o painelzinho de celular também, que também tenho. Para alimentar o rádio, a bateria e carregando. E então fiz para lá um campismozinho na Serra do Larouco. Até Salamão da Pecanica tive que levar porque lá com filha da mãe, as noites são frias. Apanhei zero graus. Mas fui de carro, não fui de moto, senão não conseguia levar as estrelhas comigo. A moto é mais para o verão. O verão vai de tendo e assim, leva pouca coisa. No inverno até lenha levei. Lubei uns cabaquitos e tal. E então andei lá por cima a fazer um bocadinho de rádio. Eu até meti um vídeo no YouTube. Até meti um vídeo no YouTube. Dá-me um mic que eu até vou ver o título do vídeo do YouTube para tu ires ver. Só um mic.